Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Let's Play de Dost, Analyzion Tale e... Bom, as coisas aqui vão ficar bem interessantes. Eu gosto muito dessa parte, eu gosto muito dela mesmo. Tanto pela música, quanto pela situação em si. Olha, ali em frente, uma vila! Tudo bem aqui? Você acha que é aquele acampamento de Moonblood que o Kane estava falando? Não, é algo mais. É... suficiente de falar, vamos lá. Calma! O que? Não, impossível! Cassius! O que você me chamou? Quem é você? O que você está fazendo nesse lugar? Você... você está morto! Não, não, isso não é possível. Eu não sei qual demônio você é, mas você não vai chegar mais perto. Muita essa... coisa! Ai, agora... ai... 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 Droga! O Perry é o que mais dói, cara. E o segundo plano. E o dano deles. Eu mesmo também estou no Hardcore, então... Algumas coisas se explicam. Opa! Eles causam 1.088 de dano pelo que eu já vi, né? Subiu ali, 1.088 de dano. Então... Pronto. Se eu tirar 1... Sobe minha defesa, vai... 4 vezes. Acho que isso vai dar um... Um tempo para eu respirar. E se eu tirar 1... Fica bem mais fácil de lutar, cara. O problema é a quantidade dos caras, não é nem o dano que eles causam. É, não. Fica bem melhor. Sobe sua defesa. Compensa muito. E assim você não gasta 20 lasanhas. Por que... Por que destruir um lugar tão tranquilo? Nós não queríamos nenhum disso. Por que destruíram um lugar tão pacífico? Não queríamos nada disso! Dust... O que você está falando? E... Quem é Cassius? Isso não é... Dust... Do que você está falando? E... Quem é Cassius? Esse não é... Não é meu nome. Eu me lembro. Eu sabia quando eu ouvi. Não é meu nome. Eu lembraria dele. Eu saberia quando eu ouvi. É... Eu gosto muito dessa parte. Mas essa parte é bem... Complicada no sentido de tradução. Espero conseguir fazer em menos de 20 minutos isso. Eu quero ter muita coisa para traduzir. Muita, muita coisa para traduzir. Muita, muita coisa para traduzir. Parece que esse lugar foi destruído por quase um ano. Parece que esse lugar foi destruído já faz algum tempo. Parece que esse lugar foi destruído já faz algum tempo. Ou está destruído já há muito tempo. Um ano, na verdade. Um ano, na verdade. Hã? Como você sabe disso? Hã? Oh, pão. Mas eu não me lembro de nenhum. Eu me lembro desse lugar, mas... Parece que é mais de um ano. Aro, o que significa? Mas eu não me lembro de nada disso. Eu lembro deste lugar, mas... Parece que foi muito mais de um ano. Aro, o que isso quer dizer? Só significa que as coisas não são como parecem. Explore a vila mais longe, Dust. Deixe-nos ver quais segredos ela esconde. Esta casa... Você lembra de alguma coisa, Dust? Isto é impossível. Fazer três salvos. Para poder depois pegar... Três falas diferentes. Aí qualquer coisa eu gravo elas. Mas... A gente vai seguir um caminho. É mais porque eu quero saber. Porque eu não vi todas as falas. Eu não... Eu e meu coração mole em alguns momentos. Já venho. Pronto. Eu tenho um novo salvo. Na verdade eu tive que download para poder fazer esse salvo. Mas tudo bem. Vamos entrar. Eu adoro essa parte, cara. É muito boa. Muito, muito boa. Mas como, Ara? Eu não entendo. As respostas dormem acima, Dust. O que é mais filosófico? Eu que gosto disso. Adoro frases assim. Se tiradas de contexto. É tão linda. Ginger. Ela estava dormindo com ela. Na noite eu vim para dizer adeus. Mas... Eu hesitei. Eu não queria acordar ela. Eu não queria ela me preocupar. Ela não sabia o que eu estava a fazer. Ela não sabia que eu estava a avançar nossos pais. Você quer dizer... Você quer dizer... Você... Mas como? O que está acontecendo aqui? Eu... Eu me lembro agora. Mas como... Como eu poderia ter ajudado a destruir essa cidade, Mas ser uma víctima desse mesmo ato? Isso é impossível. Só impossível para uma criatura com uma única alma. Ginger... Esses olhos... Eu conheço esses olhos. Então... Mithraren... Você finalmente vê a verdade. Quem é você? Você... Eu tinha sido responsável por tudo aquilo que... Por tudo aquilo que foi causado. E ao mesmo tempo ser uma vítima do mesmo ato. E ai vem esse cara e vier e fala... Isso... Só seria possível para um ser que tenha apenas uma alma. Então... Mithraren... Você já sabe o que aconteceu. E a Ginger, por sua vez... Esses olhos... Eu reconheço esses olhos. Né? Esse foi o momento do jogo que mais me cativou. Me cativou muito, muito mesmo. Deixa eu prosseguir, antes que eu fique bobo. Eu já tô bobo, mas... Mais bobo do que eu já tô. Eu sou o Elder, né? O velho, ou o ancião, ou o cacique, ou o que quer que vocês quiserem chamar. Porque Elder é uma posição não só... Não é só um adjetivo pra algo antigo, mas é uma posição também acima. Olhos cinzentos, só olhos cinzas. Ele é dos... dos Moonblood. Bom... Pelo menos o que restou deles. O que você quis dizer agora a pouco? Que eu finalmente consigo ver a verdade? O que você sabe sobre mim? Os olhos deles, Elder. São os olhos do Jhin. Eles se parecem muito similares ao seu irmão, sim. Mas é porque sua alma vive dentro de Dust. O que? Em inglês básico. Porém, para acessar as nossas necessidades, nós precisávamos duas souls. A soul da inocência é uma coisa nobre, mas... Sem habilidade, sem poder... Dust teria caído tão facilmente. Porém, para corresponder às nossas necessidades, nós precisávamos de duas almas. Uma alma de inocência é uma coisa nobre. Sem habilidade, sem poder. Dust teria caído tão facilmente quanto seu irmão naquele dia fatídico. Não! Então, nós combinamos a alma de seu irmão com aquele de seu assassino. A alma de seu irmão, conhecido como Cassius. Eles periferam ao mesmo tempo, sempre entusados. Nunca tinha ouvido de tal evento. Cutscene! Você é um assassino? Meus pais não fizeram nada de errado! Você tem sido deceitado, pequeno. Seus pais se tornam contra o seu rei. Um é um ato de pura treinão. O que há resistência foi, foi levada por sua família. Você destruiu minha cidade! Fechou meus amigos e minha família! Você não vai sobreviver esse dia! Eu não coloco a vontade de um sozinho como você, filho. Mas você tem forçado minha mão. Seu maldade foi feito aquele dia. Cassius matou um jinn sem defesa. Mas sua orgulhão e sua arrogância provaram ser o seu maldade. Eu acho que eu não preciso traduzir, né? Mas, resumindo, que acabamos de vir na cutscene. Jim, com muita muita raiva de que Cassius matou todo mundo. Desejoso por vingança. Cassius condena a família dele. Falando que, na verdade, tudo foi um ato de traição. E ele estava apenas seguindo o seu trabalho. Jim se enfurece ainda mais, prometendo matá-lo. Cassius... Eu não tenho prazer em matar uma... Alguém tão jovem quanto você, criança. Ou seja, ele sente prazer em matar, né? Dá pra inferir isso da fala dele. Mas você forçou minha mão. Gritos. Morte. E aqui nossa fala, uma grave injustiça foi feita aquele dia. Cassius assassinou um jinn defeso. Seu orgulho e arrogância provou cedo seu fim. A defenseless jinn é meio... Poderia ser substituído por defenseless soul, defenseless person. Qualquer coisa assim, né? Uma pessoa indefesa, uma alma indefesa. Talvez tivesse mais impacto, porque um dia indefeso... Eu fico pensando... Momento escritor chato, é aquela coisa... Eu não faria assim, né? Não tá errado. Tá muito bom, diga-se de passagem. Mas como... Como pode essa... Essa coisa ser meu irmão? Mas como? Como essa... Essa coisa? Pode ser meu irmão? Não é possível. Eu não podia nem lembrar de você quando nos encontramos. Você é jinn, sim. Mas você também é Cassius. Duas souls, sempre em odds. Uma de inocência. Uma de poder. 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 Juntos, vocês formam aquele que nós chamamos de Mithrarem. Aquele que é nascido do pó. Eu nunca sabia o que aconteceu. Jinn só desapareceu uma noite. Eu sempre esperava que ele se tornasse vivo algum dia. Eu nunca soube o que aconteceu. Jinn simplesmente desapareceu uma noite. Eu sempre tive esperança que ele voltaria vivo algum dia. Que ele voltaria, mas... Que ele voltaria, mas... Que ele voltaria, mas... Poderia você ser mesmo ele? Jinn... Eu não sei. Eu... Eu não sei. Jinn... Jinn... Eu... Eu não sei. Eu não sei. Agora, Dust. Eu imagino que você tem muitas perguntas. Por favor, não hesite em perguntá-las. A gente deixa para o próximo episódio, mas... Vocês já viram o que aconteceu. Nossa, eu adoro esse jogo, cara. Desculpa, eu vou usar um minutinho aqui para expressar meu sentimento em relação a Dust. Estava faltando um jogo assim. Faltava um jogo assim que fosse... Que reunisse elementos que me divertissem. E uma história... Razoavelmente simples. Bati no microfone com o cronograma. Mas... Razoavelmente simples. Né? Porque eu já vi esse negócio das duas almas sendo usadas em outras... Mídias. E eu mesmo sou acusado de já ter usado. Inclusive antes mesmo de ter visto Dust. Né? Para algumas coisas que eu já escrevi. Mas... Uma história tão simples, mas tão boa. Tão bem contada. Com uma narrativa tão... Tão fluida. E a mecânica do... O jogo é divertido. A mecânica ajuda. O cenário ajuda. A trilha sonora ajuda. Tudo... Vai parecer piegas o que eu vou dizer. Mas... Dust foi feito com muito amor. Muito, muito amor. Então eu não tenho como... Diz... Falar... Qualquer coisa ruim de Dust. É por isso... Esse também é um dos motivos que eu irei. Falei... Não, Dust não merece ter palavrões. Não merece que eu narre com palavrões. Peço perdão se algum escapou. Né? Eu tentei usar eufemismos o máximo que deu. Um poesão bobo. Babaca. Tolo. E por aí vai. Né? 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 Enfim, pessoal. A gente se vê no próximo episódio de Dust. Analision Tale. A gente se vê no próximo episódio.